Não. Agora. Experimente, quero ver. Não ficou um pouco esquecida essa gravata? Assim? Está lindo. Maravilhoso. A roupa mais bonita que um noivo já teve. Te amo. A única coisa que me importa é que você goste. Porque você sim. Tenho certeza que vai ser a noiva mais linda que jamais existiu. Quero levá-la a um lugar. Você vem. Fausto de Guete. E o que mais? Só estas listas para os estudos dos rapazinhas? Está boa a lista. Com um presente para os pais, pensou talvez em alguma coisa para casa. Feche os olhos. Feche os olhos. Não se mexa. Fique completamente imóvel. Imóvel, mas sorridente. Mostre-se seu sorriso lindo. Não abra os olhos. Que erro. Pode abrir agora. O que foi? Não sei. De repente senti medo. Medo de que? De tanta felicidade. Eu nunca me senti assim toda a minha vida. Foi só um lampejo, mas foi horrível. Como se depois dessa felicidade toda, pudessem vir coisas ruins. Como se nós não tivéssemos direito... Eu garanto a você que nós temos, sim. Nós temos direito a toda a felicidade desse mundo. Terminem de bolhar essa partida ainda hoje, hein? Melhor parar, Clemente. O Ribeirão está enchendo muito. E já deve estar caindo chuva grossa nas cabeceiras. O café colhido está todo lá. O armazém novo não está pronto e o outro está cheio. Coloque na parte do novo, que já está coberto. O café pronto para partir está todo lá. O senhor mesmo que mandou botar, cabra. Falei, toma um rumo de capa, senhor. Desde que o Ribeirão transborde e a charrete não tem passagem. Cabra, faço o que com o café? Para a colheita. Me leve antes que seja tarde. E apresse os homens da olaria, que me tragam logo as telhas. Me encontre depois do armazém. Vamos rearrumar as sacas. Assim caberão mais. Urgência, Clemente. Urgência. Sim, senhor. Senhorzinho, está com fome? Eu sirvo agora o almoço. Já levei para sua mãe lá no... Um chá, Rosália, por favor. A essa hora? Como eu não ia deixar que você serve no meu avô? Aquela mistura. Ah, chá para a dor, para o reumatismo do Dr. Leopoldo. Tem guaco, passiflora, avó braganta. Leve um desse ao meu quarto. O senhorzinho não está sentindo dor, não, tá? Meu avô me disse que esse chá abre o apetite. Eu estou precisando. Então, vou logo tirar o almoço. Eu preciso voltar para o armazém. Almoço mais tarde, Rosália. Ah, não, estou entendendo mais nada. Não insista, Rosália, mais tarde. Mas você disse que estava aqui. Mais tarde, Rosália. Sai, Helena. Vim pegar a bandeja. Abelardo! Me dê um minuto, meu filho. Não tem notícia, o Inácio. Sei que é só com ele que se preocupa. Pelo menos nesta família. Mas do que é que você está falando, meu filho? Não é isso. É que o Inácio está longe. Ninguém me fala nada. Não tem uma notícia. Abelardo, pelo amor de Deus, fale com o seu pai. Ele ouve você. Eu não estou aguentando mais essa... É insuportável. Quer sair, lamento, mas estamos em guerra. Há quem queira nos destruir. A nosso pai, a nossa família. Mas quem quer nos destruir? Não estamos em situação de permitir que a senhora visite a quem deseja visitar. Não posso pedir ao meu pai que colabore com o inimigo. Mas você está falando do meu marido. Infelizmente, não é? Não posso ajudá-la a sair, mas tem uma notícia que pode confortá-la. É sobre seu amigo. Mas, amigo, eu não sei do que você está... Ele fez uma oferta ao banco, pelas letras do meu pai. Uma oferta irrecusável. O conselheiro Cantuária vai ter de aceitar. O senhor Ventura está prestes a se tornar o dono dessa fazenda. O dono do Ouro Verde, da nossa casa. O Gino, mas... Ele vai comprar essa casa? Mas, meu filho, o conselheiro... Deve estar mais tranquilo agora. Sua prisão vai ser mais fácil de suportar. Já pode esperar que venham libertá-la. Espere mais um pouco, minha mãe. Você é responsável. Ela não pode sair. Mas ela só queria notícias. Se o senhor Inácio soubesse... Mas não sabe. Meu pai tem boas razões para mantê-la aí. Muito boas razões. O Inácio sabe tudo o que precisa saber.